Porque olha, foi dada a largada para o calendário da festa do Divino Espírito Santo, exatamente. Hoje mais cedo até foi realizado o cortejo do Divino Espírito Santo que inaugura a celebração que se estende, claro, até o mês de setembro e a nossa repórter foi conferir, olha só. Fé, devoção e valorização da cultura, uma tradição que atravessa gerações e mobiliza comunidades. Nós nos preparamos todo ano, é uma festa que já é secular aqui em Florianópolis. Desde o início do ano existe uma equipe que se reúne, existe uma equipe que prepara, tanto a parte litúrgica quanto a parte da festa em si. Essa festa do Divino Espírito Santo, ela nos lembra muito da nossa partilha entre as pessoas. Então as pessoas são sempre bem-vindas para partilhar, partilhar a alegria, partilhar a sua fé ao Divino Espírito Santo. O mundo hoje é tão carente de reunir as pessoas, tão carente de solidariedade, que nós possamos sempre ser fraternos nesse momento. A celebração que inicia o ciclo do Divino acontece anualmente 50 dias após a Páscoa. Entre os meses de maio e setembro, fiéis realizam novenas, promessas e festas populares. As festas do Divino foram criadas para que a comunidade se una ao redor daquelas obras assistenciais da comunidade usem a festa do Divino, não só para louvar o Divino Espírito Santo, mas também para fazer um exercício de união, de colaboração, de fraternidade. A prefeitura apoia da forma que ela pode e que ela gostaria de apoiar, mas a festa é feita pela comunidade. No momento que a gente está vivendo aí com o Rio Grande do Sul, mais do que nunca é muito importante esses momentos religiosos, essa integração e que a gente notou agora aqui de manhã, que as pessoas chegaram muito mais cedo, muito mais animadas e muito mais dispostas a dizer que nós estamos aqui exatamente com o objetivo de resgate da nossa história. Ao todo, 14 comunidades da capital e outras seis de municípios da Grande Florianópolis celebram a Festa do Divino. Para quem participa pela primeira vez, como é o caso do Lauri, representante da cidade de Biguassu, acompanhar o ciclo do Divino é também uma oportunidade. É uma grande honra estarmos participando, porque além do lado espiritual, nós temos esse lado da divulgação da festa e o congraçamento com as outras comunidades que aqui estão representadas. Neste ano, a imandade do Divino Espírito Santo convidou o governador para festeiro da comunidade do centro. Em viagem ao município de Rio do Sul, durante a abertura, Jorginho Melo foi representado pelo filho. O governador não pôde estar aqui presente, porque está lá em Rio do Sul na data de hoje, iniciando as dragagens do Rio Itajaí Assu. A festa do Divino é mais que uma expressão religiosa, é uma festa realmente que vive a cultura da nossa cidade, principalmente a solidariedade de todas essas pessoas que aqui participam. Então a gente espera que seja uma festa extremamente profícua e que o Divino nos abençoe e nos dê proteção para que a gente possa seguir a vida em frente. Além do achamento das bandeiras e a apresentação da corte, a tradicional bênção dos pães relembra as origens da festa, com a celebração da partilha. Convidando a população para os próximos eventos, festeiros à corte imperial e membros das comunidades desfilaram pelas ruas do centro da capital. Momento de emoção e encanto. É maravilhoso, eu me emocionei. Eu nunca vim a primeira vez, mas é muito lindo. Estou emocionada. Obrigado. Obrigado.